Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, loja Colore. Essa loja se encontra aqui na rua Florencio de Abreu, número 40, no centro de São Paulo. Fica ali próximo a 25 de março, tá bom gente? Vou estar mostrando aqui pra vocês as variedades de produtos. Olha só quantas pérolas, essas são pérolas caqueladas, tem aí pedraria, todo tipo que você precisar. A loja é muito grande, olha só pessoal, a quantidade, variedade de cores. Eu vou estar deixando aí o WhatsApp da loja, para vocês fazerem as suas compras, tá bom? Vou deixar também o telefone, tudo certinho. Loja Colore, vários modelos de pérolas, craquelada, pérola lisa, meia pérola, para fazer todo tipo de artesanato, tá bom? Desde tiara, bijuterias, enfeite de enxuxa, chinelos também, para personalizar chinelos. Você está no canal Chinelos Personalizados. Já deixa aquele like se você gosta do vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perder nenhum vídeo. Pessoal, o motivo da gente não estar mostrando o preço de algumas coisas, bem de pertinho, é porque está sem o preço, tá bom? Mas assim, não adianta a gente mostrar o preço agora e amanhã quando você for estar lá, ou lá na loja, já vai estar outro valor, né? Porque sempre está aumentando os preços. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui as caixas organizadoras, para você organizar suas pérolas. Olha só, gente. Ali tem alguns precinhos. Aqui são aquele tipo estrais, né? Que você personaliza tiaras. E artesanato em geral, tá? Dá para você enfeitar potes de vidros, muitas coisas. Cores lindas. Olha só os preços, gente. Está na promoção, tá bom? Chatom. Olha só, pessoal. Aqui são esses produtos de pérolas em pequena quantidade. Tem pérolas ABS, tem acrílico. Quem filmou nesse dia foi meu esposo, aí ele não teve tempo. Ele não teve tempo para editar, então eu estou editando aqui falando por cima. Porque ele não pôde falar na hora, porque estava som de fundo e não pode. Olha o saquinho aí, o preço, pessoal. Olha só, o preço de cada saquinho desse. Olha só, tem bolinhas de todas as qualidades que você quiser, desde a melhor até as mais baratinhas. Já já eu vou estar mostrando para vocês também a variedade de cristais. Olha quantas cores de pérolas ABS. Para mais dúvidas, você pode estar entrando em contato aí pelo WhatsApp, tá bom? Vou estar deixando aí para tirar todas as suas dúvidas. Esse WhatsApp que eu vou estar deixando é da loja mesmo. Você vai falar com o fornecedor. Esse aqui é um de acrílico, R$8,00. Baratinho, gente. Vem aqui fazer a sua compra. A loja é muito grande. Já já eu vou estar mostrando para você. A distância para você ver o tamanho, tá bom? Fica no vídeo, assiste tudo direitinho. Isso aqui é lacinho. Lacinho metálico. E bastante. Olha só, pessoal. Vou estar mostrando também. Tudo certinho aí para vocês. Esse são lacinhos que servem para você colocar em tiara, chucha, bico de pato, chinelos, tudo mais, tá bom? Olha só esse que lindo. E também para roupa, né? Dá para você colocar em roupinhas de criança. Olha, florzinhas de tecido. Olha que lindo esse modelo, gente. E todas as cores. Tem rosa, tem preto, azul, cor de creme. E tem esse armário aqui também. Com esse material que você pode estar usando para fazer artesanato. Espero que vocês gostem do vídeo. Aí está aí alguns valores. Aqui é cordão de pérolas. Bastante, bastante pérolas. Aqueles de meia pérola. Estrass, cordão de estrass, tá bom? E pode também estar usando para personalizar chinelos, para enfeitar tiara, para fazer bijuterias e para pôr em roupas. É lindo. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Bastante. Aí está, pessoal. O colorido, todos bonitos, lindos. Tem cor de prata, tem rosa. Dourado, bege. Todas as cores que você quiser. Olha que lindo é esse. Douradinho. Olha só, pessoal. Tem assim também, esse modelinho. Aqui tem mais esses rolos aqui. Tem bastante, tá vendo? Se você quiser comprar bastante quantidade, eles vendem um metro e também vendem já o pacote. Desse jeito aí que você está vendo. O rolo fechado. Aqui está o valor tudo certinho. Olha só aí, ó. 125 reais. Olha só, pessoal. Esse aqui fica lindo no chinelo. Agora tem bastante aqui, ó. Bastante mesmo. Só você vindo aqui para poder tirar todas as suas dúvidas. Fazer a sua comprinha. Para estar fazendo o seu trabalho em casa. Ou até mesmo na loja. Aqui são cristais. Eles vendem assim os cordões. Já já eu vou estar mostrando os preços para vocês. Acompanha o vídeo aí tudo certinho, pessoal. Aqui tem vários tamanhos que você quiser. Olha só a quantidade e variedade de cores. Tem bastante. Olha mais ali na frente. Cada um mais lindo do que o outro. Olha que lindo esses. Esse aqui tem de várias cores também. Olha que perfeito esse gente. Olha que brilho maravilhoso. Cores lindas. E o verde tem de várias cores. O WhatsApp da loja vai estar aparecendo aí. Se você gostar de alguma coisa, é só você entrar em contato. Tirar o print. Tá bom? Conversar tudo certinho. Lembrando mais uma vez. Os valores podem estar sujeitos a mudanças. Tá bom? Hoje você está vendo desse preço. Amanhã ou depois você pode ver de outro preço. Esses daqui já são maiores. Então vou ali pra frente. Mostrar pra você que a loja é enorme. Olha só. Muita, muita, muita coisa aqui. Olha esses. Olha só, pessoal. A cor dessas pérolas aqui é muito linda. O pacote é grande. Olha aqui o valor. R$24,00. R$500,00. Olha só lá em cima. Olha quantos produtos, quantas pérolas. Aqui você vai achar pérolas com furo passante. Você vai achar também meia pérola. E também pérolas sem furo. E pérolas de meio furo. Que é aquela pérolas que as pessoas usam para fazer brinco. Brinco de pérola. Tem algumas caixas que eu creio que já é encomenda dos outros. Aqui tem também fita de cetim. Aqui tem vários modelos para você fazer laço. Os modelos aí de fitas. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Olha só. Em breve nós vamos estar trazendo aí o vídeo atualizado também da loja da Ladeira. Olha que grande, gente, essa loja. Eu não consegui ir até lá no final porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Porque já está grande. Mas aí é só você fazer o quê? Se você mora aqui em São Paulo, você faz uma visitinha. Se você não mora aqui, você pode estar entrando em contato. Olha que lindo essas. Olha o valor aí, gente. 500 gramas. E também tem de 1 kg, ó. Se você faz artesanato, vale a pena sim você vir aqui, tá bom? Conferir tudo direitinho. Se você estiver gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa também as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também já assiste aí o próximo vídeo que eu vou estar deixando na tela. Olha essas cores, que linda. Baratinho essas pérolas, gente. Gostei muito. Então, você vier aí e conferir tudo certinho. Olha só a variedade, olha só o tamanho da loja. Tem muitas coisas aqui, tá? Tudo que você precisar, você vai achar. É só você vir aí. Obrigada por assistir. Fique a todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.